Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer algumas especulações sobre o que está acontecendo de importante no mundo por conta da inteligência artificial e por que eu acredito que o chat GPT é a sua ponta de um iceberg. Vou mostrar algumas coisas técnicas, mas também vou filosofar um pouquinho. Então vamos lá. Primeiro, o chat GPT-3, que está todo mundo comentando, ele é só um exemplo de algo, e nem é o primeiro, na verdade, sistema do tipo, tem vários outros que a gente chama de grandes modelos de linguagem, o Large Language Models e LLM. Então você tem aí o APT, Lambda, Palm. O que aconteceu é que o chat GPT, os caras lançaram algo que era bem fácil de usar, caiu no gosto das pessoas, viralizou e ganhou fama. Mas tem vários outros grandes modelos de linguagem, fazendo coisas bem impressionantes na produção de texto. Só que isso é parte de uma outra coisa maior, a gente está chamando de modelos fundacionais pré-treinados, coloquei PFMS em inglês, que envolve aí não só texto, mas são modelos que conseguem aprender coisas, a fazer coisas a partir de imagens, de vídeo, de áudio, de filmes, ou o que a gente chama de multimodalidade, pegando texto junto com vídeo, junto com áudio, e aí tem o GPT-4 já faz isso, já é texto, imagem, splat, bait, então você tem uma quantidade, aqui eu estou citando alguns só, tá pessoal, mas é muita coisa acontecendo. O que eu quero mostrar aqui é que o chat GPT é uma pontinha além disso tudo. E esses modelos fundacionais para treinados, os modelos, o que eles buscam, geralmente, através de uma grande quantidade de informação, gerar alguns modelos ali que sejam capazes de ser aproveitados para resolver vários problemas diferentes, ou coisas diferentes, diferente do que acontecia, o que a gente via mais com frequência até pouco tempo, de IAs, sistemas de inteligência artificial, focados em resolver um único problema, agora a gente tem esses modelos fundacionais pré-treinados, numa quantidade enorme de informação, que podem ser aproveitados, se não diretamente, ao menos com um pouco de trabalho adicional para resolver vários problemas diferentes. Isso tudo, esses modelos fundacionais pré-treinados, estão dentro de uma área maior que a gente chama de aprendizado profundo, e aí você tem várias outras coisas, além disso tudo, que eu citei, tem um monte de outras coisas acontecendo. Aprendizado profundo, ou deep learning, que eu coloquei a sigla em inglês, está dentro de uma área ainda maior, chamada aprendizado de máquina, aí você tem outras coisas a acrescentar, outros algoritmos que funcionam de maneira diferente dos algoritmos de aprendizado profundo, e além disso você tem coisas que não são aprendizagem de máquina, não estão dentro do aprendizado de máquina, dentro dessa área de machine learning, que a gente chama, do ML aí, que é a área da inteligência artificial. Então reparem aí, que a gente está falando de um universo enorme de coisas que estão sendo criadas, está muito quente, artigos sendo publicados o tempo inteiro, e por que que esse é um momento diferenciado, histórico? Porque a IA é antiga, relativamente antiga, já tem décadas de gente trabalhando nisso. Aconteceram algumas convergências. Aqui só para ilustrar, o neurônio artificial, ele foi criado, propôs-se em 1943, quando a gente fala em neurônio artificial, não é um objeto físico, na verdade, é só uma fórmula matemática. É um produto interno, seguido de uma autofunção em cima disso, que recebe alguns dados e transforma isso em uma saída, e simula, é inspirado no neurônio biológico. Mas aqui tem que tomar cuidado, é uma inspiração, é tipo assim, é uma diferença bem grande na maneira como isso, a complexidade desse neurônio artificial com o biológico é muito grande. E a gente nem conhece exatamente tudo, o funcionamento exato, a gente sabe muito em neurociência sobre o funcionamento do neurônio, da sinapse, mas não sabe tudo, tem muita coisa que a gente não sabe ainda, bastante coisa mesmo. E aí, lá por 86, essas datas são de alguns artigos que surgiram, mas não é que seja exato, que de repente no ano a coisa ficou sem acontecer nada e de repente alguém inventou uma coisa nova, não. Isso é uma evolução, é uma coisa incremental que vem acontecendo já há algumas décadas. Em 86 acontece o backpropagation, o algoritmo de retropropagação é proposto, e que é capaz de treinar redes com vários neurônios conectados entre si. Então, se inspirando aí, basicamente, no cérebro humano com seus neurônios e as sinapses conectando, e a gente tem esse algoritmo que consegue fazer isso e fazer com que essas redes aprendam a resolver problemas. Então, a gente está aqui vendo um paradigma diferente de programação nascer, enquanto na programação tradicional você resolve o problema e faz um programa que resolve o problema, nessa programação por aprendizagem de máquina, você faz uma rede que aprende a resolver o problema. Então, é uma mudança importante de paradigma que não era o dominante até agora, até há pouco tempo, pelo menos. E aí nós temos uma coisa que acontece, eu citei aqui em 2012, essas redes iniciais ali, que eu citei agora há pouco, eram redes com poucas camadas de neurônios, tipo, você tinha uma primeira camada de neurônios que liam os dados, você tinha uma camada ou duas no meio ali, que faz algum processamento, e tinha uma camada de saída, tá? Então, você tinha no máximo duas, três camadas. O que aconteceu, até antes de 2012, mas em 2012, aconteceram várias coisas importantes e vários artigos importantes foram publicados, que nós descobrimos como, e descobrimos que é interessante você ter muitas camadas, e como fazer com que essas redes comecem a aprender com uma quantidade muito maior de neurônios e de camadas. Esse profundo do Deep Learning, do profundo, é a profundidade das camadas, tá? Antes, nós tínhamos três camadas só, então, a gente chama de raso isso, é uma rede neural rasa, uma rede neural artificial rasa, e agora nós temos essa profundidade em relação às camadas. Então, nós temos redes aí com 200, 300, 500, mil camadas, e com até bilhões de conexões entre os neurônios, que seria o equivalente, muito, aproximadamente, a sinapses e aos neurônios. Isso aqui tem que tomar cuidado, porque é tipo assim, é como se esses neurônios artificiais, essa rede neural artificial fosse um aviãozinho de papel, e o nosso cérebro fosse um Borg 747, só para ilustrar o tamanho da diferença, de complexidade entre o biológico e esse artificial. Mas o fato é que a gente tem conseguido resolver problemas cada vez mais complexos, mesmo com essa simulação tão grosseira do cérebro humano. O que aconteceu? O que convergência aconteceu para a gente estar falando tanto em IA hoje? Um ponto importante, inovação aberta. Há uns 10 anos, 10, 15, várias das grandes empresas que trabalham com tecnologia começaram a abrir os códigos fontes, a trabalhar de maneira muito colaborativa, a disponibilizar máquinas para que a pessoa usasse cursos gratuitos. Então, se criou um ambiente de criação muito fecunda na área de inteligência artificial, com muita gente criando e distribuindo isso, e as empresas também não escondendo o que estavam fazendo, deixando aberto o que faziam, criando plataformas para facilitar a programação. Então, isso trouxe muita gente para a área e que começou a trabalhar de maneira intensa para melhorar os algoritmos. Outro ponto importante, processamento. Aqui a gente deve um pouco ao pessoal que gosta de jogar. Quem joga, quem tem filho, adolescente ou mesmo adulto que gosta de jogos, sabe que você precisa de uma placa gráfica para os jogos mais modernos de computação gráfica? Acontece que essas placas gráficas, que a gente chama de GPU, são muito boas para a gente rodar esses algoritmos baseados em redes neurais artificiais profundas. Por quê? Elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, é como se ela pudesse fazer 10 mil, 1 milhão de somas e multiplicações ao mesmo tempo. De um jeito similar ao cérebro humano. O cérebro humano faz as computações em paralelo, que a gente chama. Não é que vai fazendo uma coisa por vez. Os nossos neurônios estão trabalhando todos, ou uma boa parte deles, ao mesmo tempo. Com GPUs a gente consegue fazer uma coisa parecida. E aí tem a computação na nuvem, onde a gente consegue rodar os nossos programas muito facilmente lá no computador da Google ou da Amazon. E muitos disponibilizam de graça esse ambiente, esse acesso a essas GPUs. Por fim, dados. Dados anotados ou contextualizados. A gente começou, isso já faz alguns anos, a subir na internet, nas redes sociais, um monte de informação. E não só a informação com dados. A gente sobe, mas num contexto. A gente escreve textos junto com áudio, com vídeo. Bota uma foto e escreve sobre a foto. A parte de imagens. A gente começou a gerar uma quantidade enorme de imagens. Satélites e drones. Câmeras de segurança. Celular com 4, 5 câmeras. Então é uma quantidade enorme de dados disponíveis. Digitalizados. E contextualizados. Você tem informação associada a esses dados. Você tem dados organizados. Livros. Wikipedia. E juntou essas três coisas. Com essas três coisas juntas. Dados anotados. GPUs. Processamento. Inovação aberta. Aconteceu um boom na área de inteligência artificial. Principalmente com essa tecnologia. Com essa área que a gente chama de aprendizagem profunda. O Deep Learning. Ou redes neurais artificiais profundas. E aí vamos chegar agora. Algumas coisas importantes aqui. Para você ter ideia de tamanho. Essas seis que a gente vai falar agora. Esses modelos fundacionais. Pré-treinados. Por que eles estão surgindo agora nos últimos anos. É porque a gente conseguiu. Essas GPUs. Para você ter uma ideia. Se fala aí no GPT 3.5, GPT 4. Se fala em mais de mil GPUs usadas. Para fazer essa rede aprender durante um mês. E cada GPT 10 a gente está falando de 20 mil reais. Cada uma. Então são as grandes empresas que estão fazendo essas coisas. Porque você precisa de um poder de processamento muito grande. É um poder que há 10, 15 anos atrás estaria fora do alcance mesmo das grandes empresas. Ou médias empresas. E a gente tem trabalhado para reduzir a necessidade de tanto equipamento. Assim que... De forma que a gente consiga rodar com menos GPUs. E as cada vez mais poderosas. E aconteceu essa questão dos dados anotados. Só para você ter uma ideia. A Wikipédia inteira. Em todas as línguas. Uma aproximação meio grosseira. Deve ter umas 3 bilhões de palavras. Uma aproximação. Isso é só para ordem de grandeza. E o chat GPT foi treinado aí com 300 bilhões de palavras. Eu não tenho certeza agora se é tokens ou palavras. Eu vou falar de tokens mais para frente. Mas só para você ter uma ordem de grandeza. Da quantidade de texto que foi usado para treinar essa IA. Uma quantidade enorme de informação. Em relação a inovação aberta. Está acontecendo algumas coisas que não são tão bacanas assim. Tipo o artigo que apresentou o GPT-4. Que é uma evolução do GPT-3.5. Que é usado no chat GPT. É um artigo que não fala basicamente nada sobre como foi feito. Então a OpenAI. Que é a empresa que construiu e disponibilizou o chat GPT-3. Que foi criada com essa palavra OpenAI de inteligência artificial aberta. Já está dando uns passos para trás. Isso é um pouco preocupante para as próximas evoluções. Agora vamos falar do que é. O que são? Como é que essas LLMs, esses PFMs. Esses modelos fundacionais. Ou esses modelos grandes de linguagem. Como é que eles aprendem? Eu quero falar de maneira bem geral aqui. Mas tentar dar uma ideia mesmo para um leigo. De como é que essas coisas aprendem. O que está envolvido nisso. E um primeiro ponto fundamental aqui. É que mesmo quando você está trabalhando com palavras. Com texto. Quando ele está tentando aprender de um texto. No final das contas. Na verdade bem no início. Essas palavras são transformadas. Em vetores. Então na verdade essa IA não trabalha com a palavra em si. Ela trabalha com um vetor. Um vetor é para um leigo. É uma lista de números. Um grupo de números ali. Para quem tem uma lembrança de matemática fundamental. Eu desenhei aqui um espaço cartesiano. X, Y com duas variáveis. Aí tem o zero, zero ali. E aí esses pontinhos aí. Que estão em azul, verde e cor de rosa. Essas bolinhas. Seriam equivalentes aos vetores aí. Em duas dimensões. Nessas redes. Esses vetores têm mais dimensões. Geralmente 250 e poucos, 500, mil posições aí. Ou mil dimensões. Ou mil variáveis. Você pode pensar assim. Então a palavra agora ela vira um grupo de números. Vira um vetor. Na verdade, nas redes mais modernas. Por uma mesma palavra se usa vários vetores. Para representar essas palavras. A gente usa. E aí entra o que? A gente passa a trabalhar com palavras agora. Usando todo o ferramental que a gente tem da álgebra. Então o que está acontecendo internamente. Numa rede desse tipo. É álgebra. São operações algébricas. É multiplicação de vetores. Soma de vetores. E aí. Quando você coloca isso aí. Nesse espaço vetorial. Nesses números. Você consegue treinar essas redes. Usando exemplos. De textos. De textos. Elas começam a pegar esses vetores. E criar vetores. Para representar essas palavras. De forma que esses vetores. Capturam. De alguma maneira. A semântica. Ou o significado das palavras. Ele é capaz de pegar. Por exemplo. Palavras como gato. Gata. E mia. E saber que esses vetores. Eles tem que ficar mais próximos entre si. Nesse espaço vetorial. Que boi. Mugira. E vaca. Já estão mais próximos entre si. E um pouco mais distante. Do que mia. E gata. Mas gato. E boi. Estão mais próximos do que gato. E cadeira. Por exemplo. Que são animais. E conseguem. Por exemplo. Através da aprendizagem. De exemplo. Que eu vou mostrar um pouquinho. Como é que funciona. Isso. Saber que gato e gata. Tem uma relação especial. E boi e vaca. Tem uma relação. Que é parecida. Com essa relação de gato e gata. Que de cavalo e égua. Que ele aprende isso. Olhando para esses textos. Então ele consegue aprender. Que existe uma relação de gênero. Aqui. Embutida. Tudo isso. Olhando para os exemplos. Ou se não. Aqui. Você pega a palavra gato e mia. Tem uma relação entre gato e mia. Boi e mugir. Cavalo e relinchar. Quer dizer. Esse é o som que o animal faz. Ele consegue capturar. Esse tipo de informação. A partir dos dados. Então não é que ele está. Só pegando os dados em si. Por exemplo. Gato e gata. Olhando só para as letras. São parecidos. Gato e gata. É só uma letra que muda. Não. Ele vai além disso. E quando ele tenta. Depois produzir texto. Não é que ele está jogando palavras qualquer. Ele já tem ali. Um embedding. Que a gente chama. Isso é uma coisa bem importante em A. Embeddings. Deixei até em inglês aqui. Seria esses espaços vetoriais otimizados. A partir dos dados. Ele consegue organizar esses vetores. De maneira que o significado das palavras e das relações entre as palavras acaba ficando embutido nesse espaço vetoral. Ele consegue guardar isso de alguma maneira. Aprender isso de alguma maneira. E o que é mais interessante. O que é mais interessante. Esses vetores que a gente cria para palavras. A gente consegue pegar eles e criar para imagens. Para sons. Para qualquer tipo de coisa. Então. Os mesmos algoritmos aí que aprendem as relações entre gato e gata. Gato e mia. Boi e gato. Pode pegar uma imagem também. Que vai ser transformada. Na verdade vão ser transformada em tensores. Mas não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas tensores seria quase uma generalização de vetores. Mas o que acontece. O que é importante pegar aqui. A gente consegue pegar dados diferentes. Diferentes estilos. Som, voz, filme. E transformar tudo isso em tensores. Nesses pontos aí. E você consegue aprender. A reorganizar esses vetores nesse espaço. Ou a criar subespaços vetoriais. Não vou entrar também nessa parte da matemática. De forma que o sentido das coisas. Fica embutido. Nesses vetores. De alguma maneira. Ele consegue aproximar. Tipo uma imagem de um cavalo. Da palavra cavalo. Ou som que um cavalo faz. É da palavra. Equivalente a esse som. E aí você consegue aproximar o cavalo de boi. De alguma maneira. Eles ficam mais próximos nesse espaço. Então ele vai gerando. Esses vetores. De maneira que capturem. O significado das coisas. Isso é muito importante. Muito interessante. E central para o sucesso. Do que está acontecendo agora com o Iá. E como é que é outra parte importante dessa aprendizagem. Então a Iá vai de alguma maneira converter. Qualquer coisa que entra ali nesses tensores. Ou nesses vetores. Certo. Mas como é que ela vai alterando esses vetores. Ou criando as relações entre esses vetores. Como é que ela aprende a fazer isso. Tem uma coisa que se chama aprendizagem supervisionado. É que ela é muito comum. Usado. O que é um aprendizado supervisionado. É tipo assim. Você mostra uma foto de um cavalo e fala. Isso aqui é um cavalo. Mostra uma foto de um boi. Isso aqui é boi. E faz isso com tudo quanto é animal. Tudo quanto é objeto. E deixa lá a rede agora aprender com base. Nessa informação que você deu. Que a gente chama de supervisionado. Porque a gente está falando bem exatamente o que é cada coisa. Só que isso é um processo demorado. Você precisa de muita gente para pegar e escrever essas coisas. E dizer o que é. Alguns tipos de problemas é inviável. É você ter que gerar tanto dado anotado. Embora tenha muito problema sendo resolvido assim. Você paga um monte de gente para anotar um monte de dados. E aí você faz aprendizagem supervisionada. Onde você tem o dado e o que é aquilo. Mas tem uma coisa importante que se chama aprendizado auto supervisionado. Que tem feito toda a diferença para chat GPT e essas coisas todas. Como é que funciona o auto supervisionado? A própria rede ou o próprio algoritmo vai gerar a supervisão de que ela precisa para aprender. É tipo assim. Pega um texto. Estou mostrando um texto aqui. A rede vai pegar os textos da internet e vai esconder uma das palavras, por exemplo. Ou vai esconder a próxima palavra que tinha que aparecer no texto. E aí vai jogar esse texto lá para a rede neuroartificial. Escondendo essa palavra e vai falar para ela. Tenta adivinhar que palavra que é. A rede vai olhar os textos que tem. E vai tentar de alguma maneira tentar adivinhar que palavra que é. A hora que a rede tentou fazer isso. O próprio algoritmo sabe qual era a palavra que é. Compara com a palavra que a rede naquele momento gerou. E de alguma maneira consegue dar um retorno para essa rede. Que vai tentar melhorar agora na próxima tentativa. E aí ele vai pegando palavras, vai tirando palavras, escondendo palavras. É tipo como se ela gerasse o próprio exercício para poder aprender. Então ela vai escondendo as palavras. E para a imagem, do mesmo jeito dá para fazer. Você tem uma imagem, você quer aprender ela a entender o que tem nessa imagem. Você pega imagens lá e corta um pedaço dessa imagem. Apaga um pedaço. O próprio algoritmo faz isso. Por isso é auto-supervisionado. O próprio algoritmo tira esse pedaço. E bota ela para a rede para ela tentar aprender o que é que estava ali. Que foi retirado. O que está faltando na imagem que tinha antes. E aí, na hora que ela faz um chute lá. Dá um chute do que está faltando. Como a própria rede tem a resposta correta. Ela compara essa resposta correta com a resposta que foi dada. E essa informação da diferença entre a resposta correta e a resposta que foi dada. É usada para fazer com que a rede melhore. Para que ela erre menos. Ou comece a errar menos. Para que ela aprenda, em outras palavras. Então, o aprendizado auto-supervisionado é central nesses modelos de linguagem grandes. E nos modelos fundacionais pré-treinados. Um detalhe aqui, que é importante no caso de linguagem. Eu falei em palavras aqui. Ele tira a palavra, esconde a palavra. Mas não é bem a palavra. É uma coisa chamada token. O que é o token? É que para a gente entender uma linguagem, a palavra nem sempre é a coisa mais importante. Às vezes, quebrar a palavra em pedaços te dá mais informação. Tipo, peguei aqui e anotei. Falasse. Tivesse. Pega aí. Conhecesse. Esse SSE tem um significado embutido nele. Ele te dá informação de tempo verbal. O S, depois de homens, línguas, tem um S também. Profecia. Esse SI aparece em várias palavras. Então, existe uma fase aí desses algoritmos, uma etapa que a gente chama de tokenização. Que é tentar encontrar a melhor maneira de quebrar esse texto em pequenos pedaços. Tokens. Que seja mais interessante para a gente conseguir aprender mais coisas. E que, mesmo que surja uma palavra nova, olhando para o sufixo ou prefixo, ele consegue saber alguma coisa sobre aquela palavra. Então, a tokenização é um negócio bacana e importante para que essas coisas aprendam. Então, isso é feito. Essa aprendizagem. Tem mais um outro elemento importante nesse tipo de rede. Embora tenha alguns artigos dizendo que nem é tão importante essa etapa. Tudo isso está acontecendo agora, pessoal. A gente está aprendendo essas coisas. Tem controvérsias. Tem gente de um lado e do outro. Mesmo especialistas sobre o que vai acontecer. Eu vou filosofar um pouco daqui mais para frente. Tem uma coisa que se chama aprendizagem por reforço. Que é inspirado também no ser humano. Na maneira como a gente aprende. Principalmente na criança ou o tempo todo. Como é que a gente aprende? A gente faz alguma coisa e cai, e machuca, e sente dor. Então, aquilo lá a gente tem que evitar fazer aquilo de novo. Ou você faz alguma coisa e alguém te aplaude. Alguém dá um sorriso. Aí você saca que aquele negócio é bacana fazer. Então, a gente aprende muito recebendo reforços positivos e negativos. Diferente da aprendizagem supervisionada, no reforço, você não tem uma informação completa do que está certo ou está errado. Você não tem um exemplo exatamente de aquilo que você fez ou por que você errou. Você tem só um reforço positivo ou negativo. Que seria como... É supervisionado nesse sentido que você tem uma informação ali, certo? Mas é uma informação mais fácil de você fornecer. Tem, na robótica, isso é usado para treinar robôs, para ele melhorar o planejamento para fazer as coisas. Ele vai recebendo reforço conforme ele acerta ou erra. E vai mudando, e vai planejando de maneira que ele erre menos e receba mais reforço positivo e menos reforço negativo. E isso a gente consegue simular em software também esse tipo de aprendizagem. E existe uma coisa chamada aprendizagem por reforço com feedback humano, que foi uma alteração desse algoritmo para funcionar com texto. Geralmente, a aprendizagem por reforço, a gente vê muito isso em robótica. Mas tem várias outras áreas de jogo simulado, reforço. Mas para texto, a ideia do reforço, basicamente, aqui é grosso modo, e quando quem usa o Bing, o chat do Bing, o chat GPT, vê lá que você pode dar um joinha, quando a resposta que ele dá, você pode dar um ok ou um sinal de negativo. Isso é um reforço, é um reforço que as empresas estão pegando da gente aí, de graça, ou em troca de você usar o produto deles de graça, está pegando informação nossa, de reforço. Elas também podem pagar pessoas para pegar um bando de texto ali, que a IA está gerando, e essa pessoa, de repente, ranquear esses textos e falar, não, esse aqui está melhor, isso está mais parecido com o ser humano, isso aqui está mais distante. Então você pode complementar aquela aprendizagem autosupervisionada com essa aprendizagem por reforço, e aí envolvendo diretamente seres humanos para poder dar esse feedback, para saber se o texto está legal ou não. Dá para usar isso para tentar reduzir, por exemplo, textos preconceituosos, textos agressivos. Então você pode, tanto usar a aprendizagem supervisionada, que seria o quê? Pegar uma pessoa e essa pessoa fala, isso aqui é ofensivo, e a pessoa classifica o texto. E aí você usa isso para treinar a rede. Ou você tem uma supervisão menos forte, que seria simplesmente falar se está legal ou não, esse texto está bom ou não, você nem fala o porquê que está bom ou o que está errado no texto, você só dá um reforço positivo ou negativo. E esse tipo de informação pode ser aproveitada para melhorar o desempenho da rede. E aí entra um termo que está sendo muito usado, muito falado, de alinhamento. Esse é um negócio muito complexo, muito perigoso. O que é o alinhamento? É tentar fazer com que as IAs deem respostas que sejam alinhadas aos valores humanos, por exemplo. O problema é que os valores humanos não são universais. E esse é um problema que não é só com o IA. A gente tem esse problema com as grandes empresas, com os países. Nós estamos fazendo muitas coisas erradas. Pessoas morrem por decisões erradas e por uma falta de alinhamento global em relação aos objetivos que a gente quer para a humanidade. Essa questão de o bom, o certo e o errado, a ética, ela não é universal. Uma coisa que é errada em um grupo é certa no outro. Seria ótimo se pudesse existir um consenso mundial do que é certo e errado, do que é melhor para todo mundo, o que a gente precisa fazer para todo mundo ser feliz, por exemplo. Mas não é assim. Então esse alinhamento é perigoso, porque ele depende muito de quem você vai escolher para gerar essa informação, de onde vão ser as pessoas, de que país. Então, embora algumas coisas podem ser mais simples de alinhar, que sejam um pouco mais universais, é dura, você pensa em tortura, se bem que tem situações que tem gente que defende tortura. Então, não é tão simples. De repente você agora vai alinhar isso com um grupo errado de pessoas. É até o errado certo, que é difícil usar, mas com um grupo que não esteja alinhado com a maioria ou que tem um tipo de pensamento nazista, por exemplo. Inclusive, esse termo alinhamento, eu li esses dias, foi usado num texto nazista lá. Eles queriam fazer um alinhamento cultural nas universidades, nas artes, para se alinhar a toda a ideologia nazista. Então, isso é muito perigoso. Mas, isso tem sido feito usando aprendizagem por reforço, aprendizagem supervisionada e usando os seres humanos para avaliar essas coisas e darem esse retorno. Então, essas são todas as coisas. Vou partir agora para uma parte mais filosófica, as incógnitas aqui, que têm surgido. Será que é possível, dessa estrutura que a gente tem, dessa rede neural artificial, mesmo sendo tão distante do cérebro humano, desse algoritmo, surge a capacidade para raciocínio lógico? A gente já viu pelo próprio chat GPT, o Bing, que o raciocínio básico, ele, no mínimo, simula ter. Simula ter essa capacidade. Ele consegue fazer algumas coisas em cadear. Mas dá para ele atingir o nível do ser humano? Ou um nível que seja bastante alto? Ou qual o nível que a gente consegue de raciocínio lógico ou de simulação do raciocínio lógico a partir desses algoritmos que a gente tem hoje? Tem gente que acredita que, sim, que é só uma questão de aumentar o tamanho dessa rede, aumentar os dados, e uma hora ela vai aprender a raciocinar. Tem gente que diz que não, que a gente precisaria de outro tipo de algoritmo, de juntar isso com outras coisas. E aí se envolve, inclusive, a partir da filosofia do próprio ser humano. O ser humano, ele aprende a raciocinar durante a vida? Ou ele já tem no cérebro pré-moldado algum tipo de linguagem que permite, algum tipo de recurso que permite ele raciocinar, pelo menos o básico, as regras básicas que estão embutidas no cérebro? Reparem que a gente nem sabe como no cérebro humano isso funciona. Será que eles podem compreender o que estão falando, o que estão escrevendo? Compreender no sentido mais próximo do ser humano? Ou de alguma outra maneira que a gente possa dizer que eles estão compreendendo? Tem artigo que acabou de sair defendendo que sim. Que a gente não precisaria... O pessoal fala de grounding, para compreender, a gente precisaria estar embutido no mundo de alguma maneira, vivendo, vivenciando o mundo e recebendo essa informação. Mas isso também não é algo consensual e que seja um problema resolvido. A gente não sabe exatamente o que é a compreensão, como o ser humano chega a compreender as coisas, e o que ele precisa exatamente, quais são as condições mínimas necessárias para a gente falar que alguma coisa compreende, ou que outros animais compreendem, como eles compreendem, compreendem de uma maneira similar aos seres humanos. Então existem também os dois lados nesse ponto. Será que elas podem se tornar mais criativas? Ou já são criativas? Você pega a MidiJourney aí, pega Dali, você escreve um texto e ele gera uma imagem, uma imagem nova que ninguém nunca tinha visto antes. e também lia artigos recentes comparando, fazendo testes de criatividade, não essa criatividade, a criatividade do dia a dia, que as pessoas usam para sobreviver, tem que ser criativo. E tem testes para isso, para saber o quanto uma pessoa é criativa. E compararam algumas IAs com pessoas. E por esses testes viram que a criatividade de uma das IAs superava a média dos, acho que foram 100 seres humanos que fizeram o teste para comparar. Mas até testar essas IAs é um problema em aberto, porque elas têm tanta informação, pegam tanta informação da internet, para você achar um problema que não esteja nesses dados é difícil. Para você saber se ela aprendeu mesmo, ou só decorou tudo o que podia. Então é uma questão importante. Outra, também filosófica, que dificílima. Elas podem adquirir autoconsciência. De novo, a gente não sabe como o ser humano chegou a ter autoconsciência. A gente não sabe isso, como é que funciona, onde está isso. Está ali no cérebro realmente? Muita gente acha que está ali no cérebro a própria consciência, está ali em uma outra entidade, uma alma, ou seria uma coisa completamente diferente do que a gente imagina que é? Completamente fora? As possibilidades estão abertas ainda. Por mais que a gente se aprofunde em neurociência, no conhecimento do cérebro, ninguém bateu o martelo que é assim que funciona a autoconsciência, é assim que ela surge. E se ela não pode surgir em outros seres? Ou que ela realmente não pode surgir em um modelo neural artificial tão simples como o nosso? Que a gente está usando hoje. Relativamente simples em relação ao cérebro humano. Mas tipo, eu mesmo... Todas são essas perguntas que eu tenho pensado muito nos últimos anos, e balanço muito. Tem época que eu estou achando mais para um lado, depois eu mudo para o outro, acho que não, acho que sim. São questões complexas que não têm uma resposta ainda para isso. Um outro ponto é esse. Muita gente que fala que não, que não dá para ter autoconsciência, não dá para ser criativo, vai muito na linha de comparar com o cérebro humano. Mas o cérebro humano é muito mais complexo, passa a vida inteira, recebe muito mais dados. E tem também a questão da evolução do cérebro humano através das espécies. Mas será que a gente tem que descartar a possibilidade desse negócio que a gente está criando chegar a ter autoconsciência? Por que os outros seres, ela funciona assim? Ou se a gente definir que a autoconsciência é isso que o ser humano tem e a máquina não poderia ter, porque é diferente fisicamente do ser humano, biologicamente? Será que não tem uma outra coisa que pode surgir, que a gente, tudo bem, não chama de autoconsciência, mas que seja algo equiparável de alguma maneira ou que tenha alguma relação com consciência, com autoconsciência? São todas perguntas que, o bacana é que a gente vai conseguir testar algumas coisas, se aprofundar nisso. A gente tem agora uma simulação de algo que consegue se comunicar num nível bastante alto, que a gente consegue inspecionar muito mais facilmente do que inspecionar o cérebro humano, embora não tão facilmente assim. Porque essas redes que a gente está vendo agora são redes com bilhões de conexões. Bilhões de conexões. Então não é fácil saber o que está acontecendo dentro dessas redes, o que exatamente elas estão aprendendo, do que elas são capazes. Não é trivial fazer isso. Embora seja muito mais fácil do que pegar um cérebro humano e olhar para dentro dele. A gente tem conseguido equipamentos que olham ali para dentro, mas é bem mais complicado, bem mais trabalhoso. A gente não pode também ficar dispondo dos seres humanos ou ficar experimentando e brincando com o cérebro humano assim. Já com essas redes, não. A gente pode estar em uma máquina e a gente pode olhar para isso, olhar para cada pedaço disso, estudar isso. Essa é outra área riquíssima também, tem gente que faz isso. Tentar entender o cérebro humano simulando ele com as redes desse tipo. Uma questão que realmente me fascina muito. Será que a gente está próximo de conseguir, juntando IA com robótica, a automação completa dos meios de produção? Robôs que vão pegar e... Desde fazer a mineração, desde a construção dos próprios robôs, desde o transporte desses robôs para a fazenda, desde o plantio, do acompanhamento e tudo. E depois transporta essa comida para as cidades. Será que a gente está próximo disso? O quão próximo? Isso não é uma questão fácil. Tem gente que fala que a gente está distante ainda. Tem gente que acha que pode estar próximo. Pode ser 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eu tenho a expectativa, torço para que a gente esteja próximo. Eu estou muito entusiasmado, muito empolgado com esse momento da inteligência artificial. Extremamente empolgado, inclusive. Estou até reduzindo a minha quantidade de sono, que já era pouca. Já dormia pouco, porque eu sempre gostei de estudar, e sempre me via assim, pô, dormia, eu estou perdendo tempo. Se bem que eu tenho que controlar um pouco agora, porque se você não dorme bem também, eu posso viver menos. E aí eu estou ganhando de um lado e perdendo do outro. E aí, o que vai acontecer? Será que a gente pode estar vivendo, e eu quero que a gente esteja, uma revolução tão ou mais importante que aquela revolução agrária, lembra? Que a gente saiu de nômades, de caçador, e inventou a agricultura, e o troço mudou completamente a história da humanidade. e depois a revolução industrial, que também mudou completamente, deu uma guinada muito grande na história da humanidade. Eu acho que a gente pode estar vivendo um momento desses. Um momento onde tudo vai mudar. Então, a gente pode se considerar uma geração de muita sorte. Por um lado, para quem é muito curioso como eu, é muita sorte. Onde muita coisa vai mudar, a gente vai descobrir um monte de coisas, vai inventar um monte de coisas. Mas aí, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai ter que repensar as sociedades. E aí vem, eu vou fechar falando dessa tal moratória. Quando eu li aquilo, eu fiquei muito, muito chateado. Entendeu? Eu falei, mas que negócio sem sentido. Eu até falei, isso aqui parece até texto gerado pelo chat GPT, de tanta alucinação que tem nesse texto. Começa com quem assina lá, o Elon Musk, por mais que ele tenha as suas qualidades. O fato é que o texto começa falando que está preocupado com os empregos. Vamos deixar IA tomar os empregos, não sei o quê. E está assinado o Elon Musk, que mês passado, no começo do ano, comprou o Twitter e demitiu milhares de pessoas por e-mail. Então, já começa com uma hipocrisia danada aí de que ele está preocupado com o emprego. E outra coisa, pedem um moratório de seis meses para a gente se preparar aí para não deixar que aconteça, sei lá, uma catástrofe, IA, acabe com os seres humanos, comece a matar o ser humano aí. Gente, imagina só. Os cientistas, nós estamos falando já há 10, 20 anos, o planeta está aquecendo por culpa nossa. 20 anos e ninguém conseguiu dar uma solução para isso. A gente continua deixando, cometendo os mesmos erros. Combustível fóssil, a gente está andando devagar. Tem guerra, tem gente morrendo de fome e sobrando comida e a gente não consegue se organizar. A gente já está matando, o próprio ser humano já está matando outros seres humanos. A gente já está trabalhando para a nossa própria destruição já faz um tempo. Tem guerra acontecendo em 2023. Tem bomba caindo em escola, bomba caindo em hospital, criança morrendo, nesse exato momento. E você está vendo aí uma mobilização mundial para parar com isso? Não está. Então é ridículo achar que o mundo vai parar seis meses com o desenvolvimento tecnológico para tentar agora arrumar uma solução para um problema que a gente nem sabe o tamanho ou se ele existe. Então, para mim, é um absurdo completo isso aí. Tem. Tem algumas preocupações? Tem. A gente pode estar no meio de uma revolução enorme? Pode. Mas não tem como frear isso. e, no meu ponto de vista, nem é interessante. E tem aí várias discussões de como a gente poderia se proteger disso ou tentar minimizar isso. Mas a quantidade de benefício que a gente pode trazer também é enorme. A minha expectativa, o que eu torço, é para que seja uma revolução positiva para que nos transforme em uma sociedade melhor com o apoio, de repente, de uma inteligência, um novo tipo de inteligência geral que seja positiva, que a gente consiga usar isso para o bem. Embora a história não esteja muito a favor desse meu otimismo. o mundo tem melhorado muito, mas para uma parcela. Uma parcela de privilegiados. O pessoal saiu do campo lá, automatizou, e não é que todo mundo arrumou emprego no ar-condicionado e beleza, saiu dos campos, aí deram curso, treinamento para todo mundo que saiu lá da automação. Não. Esses caras foram viver nas favelas, subir emprego, fazendo, ganhando o mínimo aí para se alimentar, para se sustentar, sem acesso a um centésimo do que a gente tem. Revolução, né? Agrícola, né? E tem gente passando fome. Revolução industrial, mas eu tenho aqui um celular que quase de última geração estou gravando esse vídeo, vocês estão assistindo. Mas a maioria das pessoas tem acesso só aos produtos mais chifrinha, só o mínimo, né? Que eles conseguem comprar com pouquíssimo dinheiro. Então, é... eu sou otimista, eu quero ver, eu quero... estou participando disso, ativamente, nosso grupo faz pesquisa nisso, tem artigos publicados, a gente tem a nossa pontinha de contribuição para isso, mas a gente não tem registro de que parar o desenvolvimento tecnológico seja uma estratégia que faça sentido. então eu sou completamente contra essa ideia esdrúxula de seis meses como se isso fosse fazer qualquer diferença e como se fosse todo mundo parar. Essas IAs que eu falei, alguns estão sendo feitos na China, na Rússia, em vários países. Não é que esse negócio que está sendo feito só em um lugar, não é só uma empresa que fez o chat GPT que está nisso aí, não. É muita empresa grande que está por aí. E daqui a pouco vai ter empresa de média e porte também que vai poder trabalhar com isso. Mas é isso, pessoal. Essas são os meus pensamentos desse vídeo. Até uma próxima.